Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Amados irmãos e irmãs, irmãos e irmãs que nos acompanham nas nossas redes sociais, nós estamos celebrando o segundo domingo do Tempo do Advento. No domingo passado, a liturgia nos convidava à vigilância. O Tempo do Advento começa com esta advertência, com esta exortação para nós. Vigiai e sejamos atentos aos sinais de Deus na nossa vida. E eu convidava aqui a nós, na comunidade, a estarmos vigilantes em relação às nossas famílias. O Tempo do Natal, do Advento, preparação para o Natal é um tempo tão familiar e às vezes, pela correria, pelo corre-corre, pelas coisas, nós vamos perdendo aquilo que é fundamental, que é o vínculo familiar, a oração em família. Nós temos que resgatar, irmãos e irmãs, a oração nas nossas famílias. São tão atacadas e nós precisamos, então, termos armas para combater os ataques contra as nossas famílias. Convidava aqui também a comunidade a buscarmos uma paz interior, a vigilância na paz. Certamente, no final do ano, nós queremos resolver tantas coisas que nós não resolvemos ao longo do ano. Queremos fazer esses 30 dias de dezembro, um milagre para resolver tudo aquilo que a gente não colocou em ordem no ano todo. E, às vezes, a gente vai perdendo a paz, vai perdendo aquilo que é essencial. Jesus, ele é o príncipe da paz. E também convidava aqui a comunidade a um terceiro aspecto, a nós lutarmos contra as escravidões. Principalmente, contra a escravidão do pecado. Jesus é aquele que veio para nos dar a liberdade, a libertação. Então, assim, começou o nosso tempo do advento, um tempo de vigilância, de atenção. Irmãos e irmãs, a liturgia, ela nos convida à esperança. O Senhor quer colocar no nosso coração a esperança. Na primeira leitura do profeta Isaías, Isaías, ele está profetizando ali no momento em que o povo está prestes a voltar do exílio para a terra prometida. Mas eles têm tantas inseguranças no coração, né? Pensa assim, mas como é que vai ser? Nós vamos dar conta? Então, tem tanta insegurança no coração daquele povo. Então, por isso que o profeta, ele fala, né? Que Deus, ele vai ali para aplainar os caminhos. Ele vai endireitar os caminhos. Para quê? Para preparar o nosso coração para a chegada do Messias. Para preparar o nosso coração para o novo que Deus quer nos conceder. Irmãos e irmãs, o tempo do advento é o tempo do novo de Deus nas nossas vidas. É o tempo do recomeço nas nossas vidas. É sempre tempo de conversão. Diocese em Evangelização E o tempo do Evangelização E o tempo do dada doivo é o tempo do ano. E a E o tempo do dia é o tempo do céu. É o tempo do Claro, o tempo do tempo.